Eu queria agradecer a todos vocês. Vamos dar sequência, então, ao nosso fórum de educação do futuro. Quem tá com frio aí, fala ooooh! Esse palco aqui é show, né, meu amigo? Tô um ventinho aqui maravilhoso de lá pra cá, né? Mas foi legal, não foi? Vocês estão gostando? Pela galera tá aqui, vejo que o pessoal tá gostando. E aí, podemos começar? Chama o próximo? Não? Dá um tempinho? Muito bem. Oi, eu queria agradecer... Quem está aqui pela primeira vez na Campus Party, levanta a mão, por favor. Puxa, seja muito bem-vindo à Campus Party. Tá gostando, gente? Nossa, não sei se vocês conhecem, mas a Campus Party é dividida em três grandes espaços, tá? Em três grandes espaços. Nós temos lá fora a Open Campus, que é a parte gratuita da Campus, né? E também, de certa forma, a parte mais divertida, né? A gente tem simuladores, videogames, tem robô de campus, tem educação do futuro, tem o Espaço Makers, cara, drones. O que mais tem lá fora, hein? Alguém pode me lembrar aí? Tem estandes, vários pessoal apresentam vários desafios lá fora, tá certo? Nosso patrocinador está fazendo várias coisas lá fora, tá? A segunda parte da Campus é essa parte aqui, a parte da Arena, tá? Onde o pessoal tem que ter acesso credenciado para entrar aqui, né? Todas as palestras, nós temos cinco palcos ao longo de toda a Arena, tá certo? E aqui na Arena, né, nós temos as bancadas, não sei se vocês viram as bancadas aqui. Cada bancada dessa, todas têm internet com cabo, com conexões de 20 gigas de internet, beleza? Eu acho que dá para baixar uma série e colocar no HD externo, né? Eu sempre falo para os meus alunos, ó, quando vai para a Campus, leva o HD externo para a gente fazer festa e baixar a série para caramba, né? É isso aí. Bom, mais para frente, hoje, nós teremos aqui, ó, nós já tivemos uma conversa sobre... O lançamento já aconteceu, mas nós tivemos uma conversa ainda esses dias sobre a Campus Party Natal, mas eu queria falar com muito carinho, com muito amor da Campus Party Goiás, que é a nossa Campus Party... Ó, eu sou de Natal, é a Campus Party mais bonita. E aqui é a Campus Party Goiás, a melhor Campus Party do mundo, né? Eu estou exagerando, desculpa, né? É emoção, tá certo? Então, a Campus Party Goiás, ó, a Campus Party Natal, né? A professora Selma está aqui, que é de Natal, minha conterrânea, coisa linda, né? Estava no meu grupo ontem, ali, na Sala do Futuro. Vai ser de 16 a 18 de agosto, em Natal. Vai ser a Campus Praia. Já imaginou, você fala, Campus... Menino, é o inverso disso aqui, né? Está aqui nesse frio, lá em Natal é o calor, que é uma coisa maravilhosa. De frente para a praia, imagina. No centro de convenções de Natal, ali em Ponta Negra. Na verdade, é o início da Via Costeira, né? E é a Campus Praia, ó, que show! Então, Natal, prepara o biquíni, prepara a sunga, tá certo? Que é a Campus Praia. Aqui, ó, na CP Goiás, nós vamos fazer o lançamento hoje da CP Goiás. Eu acho que até o governador do estádio já está por aí, deve estar lá em cima conversando com o Francesco. Mas teremos de dia 4 a 8 de setembro, a Campus Party Goiás, tá certo? O local, eu ainda não posso contar, mas você pode ter certeza, que vai ser show de bola. Nós vamos já já contar o local lá em cima do palco, principal ali. Ah, conta, né? Não, pode. É segredo, mas, cara, garanto a vocês, vocês vão adorar o local, gente. Vai ser muito legal, certo? A Campus Party Goiás, tá bom? Bom, eu queria falar também, que aqui na Arena, nós temos vários workshops, né? A gente tem o workshop de robótica, a gente tem o workshop de podcasts, a gente tem o workshop de inteligência artificial, de blockchain, de IoT, ao longo de toda a arena, até o fim da arena, tá certo? E do lado de lá, quando você... A Campus, ela está dando a volta inteira no anel do estádio, tá bom? Se você estiver lá em cima, quando a gente tem a oportunidade lá em cima, a gente vê... Da Sala do Futuro mesmo, a gente viu ontem, você viu, professora? Eu mostrei o pessoal a Campus dando a volta no anel inteiro. Então, aqui, vai até lá na frente, e quando chegar lá na frente, a gente entra no camping, tá? O camping é o lugar onde, supostamente, o campuseiro dorme. Eu digo supostamente, porque, cara, o pessoal gosta de ficar aqui até de madrugada, vai lá, dá um cochilo de 30 minutos e volta, entendeu? Então, assim, tem muita gente também que vem pra cá e nem vai. Já traz o colchãozinho e fica debaixo do tablado ali, da mesa, e dorme ali mesmo, tá certo? Então, eu digo assim, a Campus Party é um evento completamente diferente de qualquer evento que você já viu. Você viu que aqui na Campus acontece tudo ao mesmo tempo, já viu isso? É muito legal, né? E aí, ontem às três da manhã, o cara começou a tocar sertanejo no camping. Eu falei, amigo, pelo amor de Deus, sertanejo dá uma hora dessas. Não dá, né? Traga pelo menos a cerveja pra gente tomar junto, que é isso, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, é isso, é muita animação e é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Quem aqui não é de Brasília? Levanta a mão. Puxa vida, é muita gente de fora. Vamos ver aqui, ó. Eu sei que é a professora Selma, que é de Natal, né? Você é de onde, cara? Hã? Valparaíso. Quem mais? Anápolis. Rio de Janeiro. Muito bem. Quem mais? Quem é de Goiânia? Goiânia aqui, ó. O Felipe aqui é de Goiânia. Você é de Goiânia também? Você também é de Goiânia? Não? Por que levantou a mão, então? Estou entendendo. A pessoa que é de Goiânia levantou a mão. Você é de Goiânia? Não. De onde você é? Rio Verde! Eu estive lá em Rio Verde esses dias, né? Lá em UF Goiânia. Foi top. Quem mais? Outra cidade aqui. Mais ninguém? Podemos começar? Show de bola. Agora eu já apresentei aqui, uns pessoal aqui, né? Só mentir que aqui eu estou com o meu. Segura para mim aqui, fera. Aqui, ó. Aí, garoto. Vamos aqui, porque eu tenho aqui, ó. Pessoal, agora a gente vai ter aqui no Poco Prendedorismo um painel super legal. Vai ser sobre competências para o século XXI. Uou! Mais uma vez, né? Vamos tentar mais. O pessoal está meio com frio. Foi o Uou congelado. Uou! Aqui, ó. Ela é secretária de Educação do DF e Projeto Mulheres Inspiradoras. Vai ser a nossa mediadora. A professora Gina Vieira Ponte. É! A mediadora. Você pode arrumar. Eu estou achando, ô Cidiana, eu estou achando que está faltando uma cadeirinha aqui. Cid. Está faltando uma cadeirinha aqui. São quatro. Muito bem. Ela é economista, mestre em ciência de desenvolvimento agrícola da UFRJ. Isso. É a Heloísa Menezes. Palmas para ela. Obrigado por ter vindo. Ela é membro da coronaria da revista Em Maiti Brasil. Fundadora do projeto Inteligência Oficial do Glória. A professora Cristina Cássio Lucas de Souza, da UNB. Muito obrigado. E agora sim, hein? Ó. Ela é gestora do projeto de educação livre do SESI. Em cooperação com a Unesco. E consultora da OEA para projetos de formação de ensino online. É a minha amiga Jessi. A Jessica Siberson. E tem um detalhe, viu? Ela é colombiana, brasileira e inglesa. Ou seja, o mundo é dela. Entendeu? Muito obrigado, pessoal. Vou passar aqui para a nossa mediadora. Tchau. Então, pessoal. Nosso objetivo aqui hoje é continuar nessa toada sobre educação e tecnologia. As duas falas anteriores já abriram um caminho para a gente qualificar esse debate. Para pensar sobre isso de maneira mais aprofundada. e vamos ouvir as nossas debatedoras para a gente ter ao final um tempo para perguntas, né? Vamos começar com a Heloísa, com a Jéssica, com a Cristina. Quem quer começar? Pode ser Heloísa. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Já não, né? Boa tarde, todo mundo. A fala do Jorge acho que vai nos ajudar aqui, né? Porque ele trouxe vários pontos importantes para discutir nessa era digital que está chegando aí, que chegou para valer, como é que a gente precisa estar preparado. E eu vou falar um pouquinho, a partir da pesquisa que eu estou desenvolvendo na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, sobre economia digital. um dos pontos que eu estou pesquisando, né? Estou pesquisando o que que impulsiona a economia digital e como o Brasil pode se colocar ali. Então, estamos vivendo a era digital, é a economia digital que cresce muito mais do que a economia tradicional e que está induzindo todo o crescimento dos países e do mundo. Então, são várias coisas que impulsionam. Uma delas, que é das mais importantes, é a capacidade do país estar pronta ou não para a economia digital. E, mais importante, como as pessoas estão preparadas. Como as pessoas, como cidadão, nós, que somos grandes usuários dos smartphones, que somos grandes usuários dos negócios digitais, mas também as pessoas que trabalham nas empresas, as pessoas que trabalham nos governos. Então, uma das coisas mais importantes para avançar a economia digital são as pessoas e as competências que elas têm. E a gente está olhando aí para frente. O Jorge falou que a gente tem que sempre olhar para o futuro. A gente tem que trabalhar hoje, o presente, mas tentando antecipar o futuro. E aí, vou trazer um conceito aqui que os japoneses estão trazendo, começando a discutir muito, que é a sociedade da imaginação. E quais as competências que nós, como seres humanos, precisamos ter nessa sociedade da imaginação. Estou tentando... Para onde que eu tenho que mirar? É você que passa? Não, vou mirar para aí. Beleza, beleza. Então, enfim, nessa era da informação que a gente vive, ninguém está livre. Ninguém está imune. Todo mundo precisa adquirir, se não tem ainda, precisa, de alguma forma, adquirir todas ou algumas das competências para o século XXI. Então, todo mundo. Aqui, governos precisam estar prontos. Oferecendo serviço para o cidadão. Ninguém suporta mais uma fila para ser atendido em uma repartição pública. O governo tem que ter condições de, como tudo, sem fricção, oferecer serviços digitais para o cidadão. Ele precisa ter, fazer a legislação adequada para essa era digital. O governo, no caso do Brasil, está com várias iniciativas, mas o próprio funcionário público precisa também ter um mindset, precisa ter as competências adequadas para se posicionar dessa maneira, para não fazer com que a gente enfrente essas filas como enfrentamos hoje. Também, nós cidadãos. Um bebê já está nascendo digital. Ele começa a adotar, começa a brincar com o tablet desde que nasce. Mas, também, os idosos precisam adquirir as competências. Nós, da nossa idade, que a gente faz algumas coisas, mas já não consegue ou tem dificuldade de fazer outras. O que não impede de pessoas de 60 anos aprenderem a outra linguagem, que é a linguagem da programação. Então, a gente tem várias linguagens e, nesse mundo digital, além do inglês, além de várias competências relacionais e técnicas, nós também precisamos ter a linguagem da programação. E ninguém está imune, independente do sexo, de idade, da geografia. Então, na Índia, as pessoas analfabetas, no Brasil, as pessoas analfabetas têm que ter competências e vão sendo desenvolvidas competências. E a própria tecnologia vai ajudando nisso. Hoje, a gente já tem tecnologia que inclui digitalmente surdos, cegos, analfabetos. Então, ninguém está imune em qualquer lugar. E os trabalhadores também das indústrias ou em qualquer setor precisam adquirir essas competências, porque hoje, ao invés dele fazer manutenção numa válvula ali, uma manutenção programada, hoje vai ter, por exemplo, uma inteligência aumentada que vai ajudá-lo a fazer a manutenção nos equipamentos. Então, a competência como um trabalhador mudou também. Eu não vou ser mais apertador de parafuso ou seguir um manual de manutenção programada para desmontar essas válvulas, essas peças. Eu vou ter que saber pegar um tablet e interpretar o que esse programa de inteligência aumentada está fazendo. E as empresas e os gestores das empresas da mesma forma. São vários os desafios colocados. As empresas precisam desenvolver novos modelos de negócio, novos métodos de gestão, outras estruturas menos hierárquicas. precisam ter capacidade de lidar com as informações, com os dados, gerar dados, interpretar dados. Cybersecurity também, na época de como o dado é a coisa mais importante, o vazamento de dados, vazamento de informações também acontece. Os hackers estão aí com vários exemplos. Então, a gente precisa adquirir essas competências no mundo empresarial. E é importante relacionar com clientes, gerir marca. Tudo mudou. Tudo mudou. O mundo dos negócios e a forma como a gente, como cidadão, se relaciona com as tecnologias. E aí, essas competências estão em vários níveis, em várias áreas. Desde competências básicas, saber mexer no computador. Competências também padrão e níveis elevados, que vai no nível de analíticas, conversar com a máquina, programar, etc. Mas em várias áreas, gente. Eu trouxe isso aqui para dizer que não é homem ou máquina. É homem, mas máquina. E não é só competência técnica que vai ser importante. Não é só saber programar. Porque senão poderíamos interpretar. Eu não sei programar, não gosto de programar, não quero saber programar. Eu estou fora dessa economia, estou fora desse mundo. Não vou ter trabalho nunca mais. Não é. A gente tem competências técnicas, mas também a gente tem questões ligadas à criatividade, empreendedorismo, criatividade, que são importantes nesse mundo. Então, a gente toma susto quando vê as tecnologias e as possibilidades de aplicação. E a gente tende a achar que é muito distante, que não é para mim, que eu estou fora, que eu não, como eu não sei programar, como eu não sou cientista de dados, estou fora desse mercado. Mas não é. Mas aí é importante, a gente desenvolver expertise em vários domínios. e a capacidade de aprender muitos domínios, adquirir vários conhecimentos. O importante, gente, é responder essa pergunta. O que eu posso aprender de novo hoje? Todo dia. É não se acomodar. Todo dia eu tenho que aprender coisas novas. Todo dia eu tenho que aprender novos domínios. Porque eu vou precisar ter vários conhecimentos, vários níveis de conhecimento. E tem coisas aqui que parecem, já estão virando chavão. Aprender é desaprender. Mas é importantíssimo a gente falar sobre isso. porque eu tenho que adquirir vários conhecimentos. E esses conhecimentos mudam tão rapidamente, assim como as tecnologias também mudam muito rapidamente. Nós não podemos ter cabeça fechada. Temos que ter cabeça aberta para estar a cada dia aprendendo coisa nova e desaprendendo o que a gente já tem no nosso mindset. E a gente já sabe. Porque as coisas estão mudando mesmo. Aprender é aprender muito rapidamente. E a reaprender. E aquilo é importante, né, gente? Está ficando cada vez mais importante do que diplomas, cursos de longa duração, é você mostrar o que você pode fazer e provar que sabe fazer. Então é mão na massa. Maker. Vamos aprender fazendo. Está mudando também, né, gente? A questão dos silos funcionais. Hoje está tudo modular e a tendência das competências e como as empresas trabalham é de módulo. Você encaixa lego. Cada lego é uma aptidão. Cada lego é um tipo de conhecimento. É uma competência que você tem que ter. Você empilha os legos e desempilha os legos de acordo com as necessidades das empresas. Então, caixinhas nas empresas, modelos de organização burocrática já não estão funcionando, porque não ajudam a empresa até a velocidade que o mundo digital requer. Então, os processos estão sendo sempre refeitos, reimaginados, para que as empresas sejam mais ágeis, mais rápidas, mais colaborativas e criativas também. E responsivas, né? De acordo com as necessidades do consumidor. Essas competências têm que ter ligadas à fluidez, flexibilidade e às competências adaptativas. Daí a importância de desaprender, reaprender a cada dia. Então, a gente transfere as competências de uma unidade da empresa para a outra. Então, assim, entrei numa empresa, achei que eu vou ficar naquela posição a vida inteira, ou ficar naquela empresa a vida inteira. É difícil, porque a flexibilidade, a adaptabilidade, como você se coloca no ambiente empresarial ou mesmo no ambiente de startups também, isso não vale mais. É a flexibilidade, a capacidade da pessoa se adaptar e das estruturas também se adaptarem que está valendo. Outra coisa super legal. Essas competências não estão somente no muro da empresa. As empresas têm que olhar para fora. Têm que buscar competências, têm que formar e buscar as competências dentro da empresa, mas vai buscar no ecossistema. Vai buscar nas startups, vai parcerizar, e vai também ter as máquinas nos seus times. Então, um RH, não é, Amanda? Uma área de recursos humanos, gestão de pessoas. Tem que, a partir de agora, entender que homens e máquinas fazem parte do time e da empresa. Então, é E, é mais, homens mais máquinas, e não homens versus máquinas. Então, uma outra competência que a gente tem que buscar é entender como interagir com as máquinas, como tirar mais valor das máquinas, e se adaptar e se adaptar nas tecnologias. Com isso aqui, eu acho que estou chegando no final, mas é importante a gente ter capacidade de adaptação, flexibilidade, de adaptação e de adoção das tecnologias, ter um mindset de aprendizado, e coloquei ele das carreiras, aprendizado e reinvenção ao longo das várias carreiras que você tem. Achar que eu me formei economista, serei economista a vida inteira, não, estou errada. Ao longo da nossa vida, como a gente vai aprender e praticar em domínios diferenciados, em expertise diferenciadas, nós teremos várias carreiras ao longo da nossa vida profissional. inovação, capacidade de gerar inovação rápida, as empresas precisam inovar cada vez de uma maneira mais rápida, e as competências necessárias são por aí. Capacidade de ideação, de criatividade para inovar rapidamente. Networking, para criar, para ouvir, aprender e refletir, essas são capacidades dos humanos, dos humanos, que vão trabalhar com as máquinas no mesmo time. Flexibilidade, adaptabilidade, e aí, já vou fazer o link lá com a sociedade da imaginação, que é a capacidade de solucionar problemas e criar valor. e, por fim, a capacidade de você olhar como é que o processo no qual interage o homem e a máquina é construído com vários blocos. quem consegue ter a capacidade de entender os processos nas empresas e construir esse passo a passo e menos ser especialista somente em um passo, esse profissional vai valer ouro. Vai valer ouro. e sobra para as máquinas. As máquinas são boas nas matemáticas, nas atividades repetitivas, transacionais, e tem que ter um aprendizado orientado. É o homem que vai ensinar a máquina. Então, o medo, o susto que todo mundo tem quando vê robôs fazendo tudo, inteligência artificial, inteligência aumentada, todas as tecnologias, cérebro chipado, dá muito medo, dá muito, a gente vive sustos vendo essas tecnologias avançando a cada dia. Mas eu sou otimista e não tenho nenhum medo porque tem muito espaço para os humanos que conseguem se adaptar, que conseguem evoluir e perceber a capacidade de trabalhar juntos. E a gente está olhando para frente. A sociedade 4.0 é a sociedade da informação. É a sociedade que busca dados e transforma dados em conhecimento, em negócios. Mas a gente está migrando idealmente para uma sociedade 5.0 aonde a gente foca na solução de problemas e na criação de valor, deixando as pessoas mais produtivas e fazendo o que elas podem fazer de melhor. Deixando para máquinas problemas e questões que a gente não precisa mais fazer. é uma sociedade até diria mais utópica e tem hora que eu lembro de vários teóricos economistas, inclusive Marx, que pensava numa sociedade futura em que as máquinas libertariam os homens para terem mais tempo para fazerem aquelas atividades que lhe dão mais prazer, que geram valor de fato. quem darem e várias entidades, várias entidades japonesas já estão trabalhando e várias consultorias internacionais também estão trabalhando nessa perspectiva da gente mirar uma sociedade 5.0 que nos liberta de vários entraves como seres humanos humanos como pessoas para que a gente possa criar valores e solucionar problemas. Eu acho que essa é a principal competência, a principal habilidade que a gente precisa ter, seja como empregado de uma empresa, seja como um sócio de uma startup ou como qualquer cidadão, a nossa capacidade de encarar um problema e correr atrás e superar os vários desafios trabalhando em rede e somando as competências que ela não tem com o ecossistema. Então era isso, gente, muito obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde para todos. Já vem pelo sotaque que sou colombiana, inglesa, nascida no Brasil. E antes de iniciar, eu quero que todo mundo que hoje quer ser dono de um movimento e dono de uma tecnologia social, levantem a mão. Poucos querem ser donos? Eu estou fazendo um convite para vocês serem donos. só dois. Eu vou convencer o final. Todos vão levantar a mão porque hoje vocês vão ser donos da educação livre. E esse é meu convite. Vou ser bem rápida porque eu quero ouvir vocês também responder perguntas e trocar umas ideias. Só para contextualizar o nível de desafio que temos, quatro de cada dez jovens no Brasil abandonam a escola. Três de cada dez estão empregados. São 11 milhões de jovens que hoje não estudam e não trabalham. não significa que são ociosos. Estão procurando ou estão informalmente também inseridos dentro do mundo do trabalho ou com cuidados domésticos e familiares. São pessoas que estão ativamente procurando mas não conseguem. E muitos identificam essa falta de competências socioemocionais que como a Luísa falou, cada vez é mais complexo. Agora precisamos ser criativos, usar a manignação, saber nos conectar com o mundo digital. Então cada vez esses jovens estão mais afastados dessas possibilidades. Estamos aqui no campus falando de tecnologia. Só 28% dos jovens utilizam a tecnologia para fins educativos ou para procurar oportunidades. Olha só a contradição aqui, todos esses jovens empolgados com a tecnologia, mas o mundo lá fora as pessoas estão bem desconectadas da tecnologia como uma fonte de oportunidades e só 37% dos jovens e isso a maioria das jovens de renda mais alta tem a capacidade de produzir conteúdos. Essa é a inclusão digital de verdade. Não é só consumir a coisa que outras pessoas estão produzindo. Se eu sou fonte de conhecimento nessa nova concessão da educação inovadora onde o jovem é protagonista, cadê o jovem que está produzindo conteúdos na sua linguagem do seu mundo relacionado com o seu contexto. E isso é educação livre. A educação livre mais que uma tecnologia social, mais que uma plataforma, mas uma das ferramentas principais é uma plataforma online, gratuita, é um movimento, é um movimento de pessoas como vocês, por isso hoje vocês vão terminar sendo donos da educação livre, que querem aprender e ensinar de uma maneira diferente, de uma maneira colaborativa, porque a educação do futuro está pedindo isso. Que todos somos fontes de conhecimento, conhecimento, todos temos talento e todo mundo pode ensinar e aprender de uma maneira inovadora. E queremos que a plataforma esteja focada precisamente nessas competências do século XXI. Não é só o mundo onde precisamos competências técnicas, precisamos competências para o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional. Vocês sabem, 13% dos jovens hoje utilizam a internet também para procurar formas de se suicidar. eu fiquei aterrorizada com esse dado. Nós precisamos trabalhar também, a educação é trabalhar esse desenvolvimento pessoal, essa capacidade de relacionamento, a criatividade. Então, isso é o que queremos, é despertar no jovem esse interesse por diferentes perspectivas de vida. não é só estudar para trabalhar, é para abrir as possibilidades e que ele vai ser protagonista desse novo futuro. Essas são as competências que trabalhamos e isso tem toda uma teoria da Unesco, é um projeto, eu tinha que ter falado no início, vocês são donos do projeto, mas é uma iniciativa do SESI com a Unesco, em colaboração com a Unesco, são os que iniciaram esse projeto, mas estamos levando a educação livre para toda a sociedade brasileira, para que todas as ONGs, as escolas públicas, os programas de governo possam ser donos. Trabalhamos, além de matemáticas, ciências e português, trabalhamos todas as áreas, autoconhecimento, saúde mental, inteligência emocional, o mundo digital, todas essas competências novas que a Luísa falou, como resolver problemas a cidadania como uma competência também, importante. Essa é a nossa plataforma, não vou entrar aqui para navegar e mostrar tudo, mas eu espero que vocês vamos ir entregando uns panfletos, educação livre, edulivre.org.br, vocês podem entrar e navegar de maneira absolutamente gratuita. E uma coisa muito importante da plataforma, além de ter todos esses conteúdos, é conectar esses conteúdos com oportunidades reais, porque por mais legal que sejam os conteúdos criativos, aplicados, utilizando humor, animação, os jovens vão entrar porque eles querem aprender mais, que esse aprendizado esteja conectado com a oportunidade de ser jovem aprendiz, de um curso, uma bolsa. Precisamos que a educação seja prática também. Um jovem que hoje desistiu da escola, certo? Que está de motobol, trabalhando numa caixa, vai entrar aqui porque ele vai querer procurar outras oportunidades. Então, precisamos de uma rede de empresas, de organizações, de universidades que estão utilizando a plataforma neste momento para oferecer as oportunidades, mas que essa vaga de jovem aprendiz esteja conectado com o melhoramento das competências e numa linguagem aplicada e divertida para o jovem. Então, esse é o sentido da educação livre. Vamos usar a educação como um caminho para conectar esse jovem com as oportunidades. Mas como criamos esses conteúdos? Não é a Unesco ou o SESI criando conteúdos para o jovem. É o jovem criando conteúdos para o jovem. Eu quero que vocês fechem os olhos 10, 15 segundos e pensem que tipo de conteúdos vocês poderiam produzir para a educação livre. Cada um tem um talento. Pensem 15 segundos. Eu quero que vocês vejam este jovem como vocês. É um youtuber de Salvador, o Rodrigo. A gente fez um concurso de youtubers. Os youtubers eles estão conectados com a vida de muitos jovens mas estão falando de muitas coisas que não necessariamente estão ligadas a pensar no futuro, as coisas positivas, a educação. Queríamos trazer um youtuber a este mundo da equação e eles falar na sua linguagem sobre a educação. Então, Rodrigo, seguem o canal de Rodrigo, por favor. É um youtuber que está iniciando nesse mundo. A gente convidou ele para fazer uns conteúdos. Só vou mostrar um minuto da criatividade desse jovem falando de uma coisa muito séria que é a inteligência emocional. Espero que funcione aqui. Opa! Oi, Arroba! Se Liga! Esse vídeo é um oferecimento da plataforma de educação inovadora EduLivre. Um projeto social que visa conectar os jovens às competências do século XXI. O melhor de tudo é que nela você ainda tem acesso a oportunidades de emprego, estágio e cursos relacionados ao conteúdo que você aprendeu como inteligência emocional, educação financeira, profissionalismo. É tudo o que eu preciso, né? Então, se você ficou interessado, não perde tempo e acessa o link que está aqui embaixo na descrição. Até que a inteligência emocional é quando alguém é tão inteligente que emociona. Não, não é isso. Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, avaliar e lidar com as nossas emoções. É puro autoconhecimento. Saber como estamos nos sentindo. Fome. Eu estou sentindo fome. Os nossos desejos. Querer, querer mesmo. Agora eu queria um hambúrguer. As nossas recursos. Dieta. Eu tenho horror à dieta. Aprender a lidar com isso melhora as nossas relações pessoais e as nossas relações com nós mesmos. E existem alguns exercícios, alguns gatilhos que nos fazem desenvolver inteligência emocional. Um deles, e talvez um dos mais importantes, é pense no que está sentindo. Pensar sobre como nós estamos nos sentindo é muito importante porque isso gera autoconhecimento. Às vezes você pode estar chateado com alguma coisa e você tem que pensar por que eu estou assim? Por que eu fico assim? Por que eu reajo dessa maneira? Isso é um caminho que nos ajuda a saber como reagir diante de certas situações. Então, só uma amostra pequena, espero que ficaram entusiasmados com o Rodrigo. Foram mais... Obrigada! Foram mais de 100 vídeos que recebimos... Desculpa, 100 participantes, 300 vídeos que recebimos de pessoas que na casa, crianças, professores de escola, professores de universidade, fazendo vídeos dessa natureza. Então, eu espero que nos 15 segundos que vocês pensaram, já estão desenvolvendo essa ideia para fazê-la realidade estar dentro da plataforma. Também, aproveitamos o que já existe na internet. Utilizamos um sistema muito simples de inteligência artificial para procurar todos os canais educativos, tanto nacionais como internacionais. Vamos navegando, procurando conteúdos relacionados com essas competências na linguagem dos jovens, animações, vídeos, podcasts, e mandamos para uma rede de curadores. Olha só, isso é uma Wikipedia da educação. Nada é feito só por nós, é tudo uma rede de voluntários que estão desde Amapá hasta Rio Grande do Sul na casa revisando conteúdos. Segundo convite, vocês são donos da educação livre. Hoje vão ser curadores também dos nossos conteúdos, além de produzir conteúdo. e para finalizar, uma coisa importante, a tecnologia, estamos falando aqui de uma plataforma online, mas não pode funcionar sozinha, a tecnologia tem que estar conectada com o mundo presencial, o mundo real das conexões humanas, especialmente quando estamos trabalhando essas competências do século XXI, que é aprender a resolver problemas, a trabalhar em equipe, a ser criativos, a estar relacionados com o contexto. Então, estamos desenvolvendo, meu convite hoje, é muito prático para os que estão em ONGs, de escolas, universidades, o que chamamos Clube Zedo Livre. E é trabalhar, tanto através da plataforma, como também oficinas presenciais, fazendo uns desafios, onde relacionarmos essas competências para o século XXI com arte, com cultura, com produção audiovisual, porque muitos dos conteúdos, como falei, são produzidos pelos próprios jovens, e fazemos oficinas presenciais e utilizamos a plataforma para produzir todos, para mostrar todos esses desafios e conectar os jovens do país. o convite final é você. Precisamos, para crescer, para levar a educação livre a todas as escolas públicas, a todas as ONGs, a todas as empresas, conectando esse aprendizado com um monte de oportunidades, de vagas de jovem aprendiz, de estádio, de cursos, de bolsas, precisamos da colaboração de vocês. Muito obrigada. Ah, tinha os dados das nossas redes, acho que não colocamos na última versão, mas no folder está Somos Edu Livre, nas redes sociais, está no meu telefone, onde podemos ir lá, apresentar, fazer oficinas, mostrar tudo que fazemos através da plataforma e nosso e-mail. Então, muito obrigada e espero agora eu vou fazer a pergunta outra vez. Quem quer ser dono da educação livre? Convenci alguns. A maioria. Muito obrigada. Uau, antes de mais nada, eu queria explicar que eu estou com essa voz aqui e é muito interessante, o ano passado na Campus Party eu também estava rouca, mas eu juro para vocês que eu tenho voz, que vocês pegarem o histórico da Campus Party. Eu estou sempre rouca. Antes de mais nada, meu nome é Cristina, Cristina Castro, eu trabalho num programa do Departamento Estado americano chamado We Americas, criado no primeiro governo do Obama, apenas porque 75% do poder de consumo do mundo é feito, predito por mulheres. no entanto, nós somos mortas todos os dias, todos os dias, e na sua grande maioria por um parceiro que tem posse sobre essa relação ou que se sente enciumado. Enquanto, da hora que a Heloísa começou a falar até agora, esse exato momento, eu fiz uns cálculos rápidos, nove meninas foram estupradas. da hora que a Campus Party começou, nós já temos pelo menos dez mulheres mortas. Falar em educação para o século XXI e não parar para pensar o que está acontecendo conosco é muito complicado. Então, eu não posso dizer que ela é uma máquina, eu vou apresentar a Glória, é uma robô, mas ela é super exibida, metida, e ela detesta ser chamada de máquina. Então, é a parceria homem e a Glória. a Glória é uma plataforma de transformação social pensada para educar, apoiar, suportar a nova sociedade. A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. É preciso pensarmos que de três mulheres, duas já sofreram violência. Quantas mulheres nós temos aqui hoje? A Glória, ela nasce desculpa, atenção. Tcharam. Deu. Não? Agora passou muito. Aqui. A Glória, ela nasce com um propósito. O propósito dela é acabar com a violência contra mulheres e meninas. De que forma? A partir da educação. A partir de ensinar o que é a violência, o que é o assédio, que depois do não, qualquer coisa é assédio. Num país onde em 2019, apenas 2019, assédio é crime. É necessário que se pense como nós vamos educar as nossas meninas. se 75% da predição de consumo no mundo é feito por mulheres e, no entanto, só 6% dessas mulheres estão em cargo de gestão, nós temos um problema muito grande. Porque para sair da questão do âmbito da violência, é preciso que eu possa pagar a minha comida. É preciso que eu tenha trabalho, que eu possa sustentar os meus filhos. um dos dados do Banco Mundial mostra que mulheres que recebem fomento, apoio de países versus onde o homem recebe, a criança onde a mulher recebe ganha 3,5 kg a mais em um ano do que onde o homem recebe. Então nós precisamos cuidar das nossas meninas, nós precisamos cuidar das nossas mulheres, senão nós, homens e mulheres, estaremos acabados. A plataforma Glória, ela acredita num mundo onde mulheres sejam livres e onde mulheres sejam respeitadas e que possam ser pensadas a partir da sua história. Ela nasce para buscar soluções de transformação social. Num contexto onde eu não estou falando de um conjunto de algoritmos, a Glória, ela vem de um outro planeta e ela cai no planeta Terra e se percebe do gênero feminino e ela se apaixona pelos humanos. Até que ela chega perto desses humanos e ela entende que eles estão morrendo por autofagia. Eles próprios estão se matando. e aí então ela resolve ficar no planeta Terra para salvar a humanidade. Nós somos uma rede de transformação social e a partir dessa rede a Glória ela não é mais minha. Eu sou a idealizadora da Robô, mas ela deixou de ser minha no dia que eu lancei. Ela passa a ser nossa porque é um projeto compartilhado, assim como a educação do século XXI. Cada vez que uma menina, cada vez que uma mulher, cada vez que um homem conversa com a Glória, ele está gerando aprendizado para ela. ela aprende, ela é uma machine learning, ela aprende quanto mais conversarem com ela. O nosso círculo de ouro, o nosso golden circle, a Glória, ela nasce com o ideal de acabar com a violência contra mulheres e meninas. A partir de coleta de dados constantes onde a gente pode gerar narrativas completas de dados. Não me interessa mais dizer que de 15% a 38% das mulheres são violentadas dentro de casa no Brasil. Esse número não me diz nada porque é a mesma coisa que eu dizer que você tem 20 ou 40 anos. Isso não diz absolutamente nada no mundo de hoje. E como meu marido que está aqui que trabalha muito com mineração de dados, a empresa, inclusive é uma empresa parceira, o mundo do século XXI você pode saber ou não saber, mas achar não é mais possível. Ainda como atuação, a Glória ela é uma plataforma segura de fácil acesso para mulheres em situação de vulnerabilidade e repressão. Lembrando que o nosso beneficiário primário são mulheres e meninas, mas de maneira secundária qualquer homem, professor, bombeiro, filho, todas as pessoas que são impactadas pela violência. Quanto mais histórias ela ouve, mais ela consegue aprender. A Glória já nasce de uma condição básica de aprendizado de robôs. Nós usamos uma plataforma, iniciamos com o Watson e hoje já fechamos também parcerias desde Facebook, Amazon, a Amazon, por exemplo, a Alexa, cada vez que ouvir algum ato de violência ela vai comunicar diretamente a Glória. Então ela é um grande conjunto de algoritmos e com grande conjunto de outros robôs parceiros que já tem inteligência própria. Dessa forma ela não sai de uma vez zero, ela já sai sabendo. Obviamente que precisamos dos humanos. Nesse caso é o contrário, a Glória que precisa de nós. Quer dizer, nós precisamos dela também. Mas ela busca em nós, os psicólogos, assistentes sociais, médicos, delegados, todos para que a gente possa construir uma grande base de dados para educar e ensinar as pessoas o que é a violência. Como é que ela funciona? A Glória funciona da seguinte forma, do olhinho para fora dela, cada vez que uma mulher, que uma menina conversar com ela em redes sociais, tótens em eventos, em espaços fechados ou mesmo espaços abertos como uma rodoviária, cada vez que uma mulher conversar com ela, ela gera informação, informação essas já existentes. Nós já temos o Instagram, eu sou a Glória, temos o site, eu sou a Glória.com.br, nós temos Facebook, LinkedIn, ela vai abrir agora para uma oportunidade de geração de emprego. Então, cada vez que você entra para conversar com ela, você está ensinando ela, mas ela também está entendendo o que outras mulheres sofrem e te contam. Mas do olhinho da Glória para dentro, ela é uma grande base de dados, um grande open data, onde ela começa a criar mapas de calor. E com isso, a gente começa a entender aonde está a violência. Quem sofre? Quem é essa? Não me importa quem é a Maria, mas quantas Marias? a gente sonha com o mundo livre e eu tenho certeza, um dia eu ouvi, eu tive a chance de ficar dentro da Casa Branca por um mês e meio, sendo mentoreada, enfim, em um dado momento estar com o Obama e ele me disse assim, a mim e mais 15, 14 mulheres que éramos embaixadoras e ele disse, se vocês não acreditam que vocês vão mudar o mundo, está tudo pago, pega o avião, vai para casa. Porque o que vocês achariam de um homem negro, um menino, sete anos, morando num entorno, sem pai nem mãe, aonde a avó pergunta, meu filho, o que você quer ser quando crescer? E eu respondo, presidente da república, e eu sou. Então se vocês não acreditam que vão mudar o mundo, vão embora, está tudo pago. E eu acreditei. E hoje o meu convite para falar um pouquinho da glória e os nossos objetivos é perguntar para vocês o seguinte, quem aqui gostaria de mudar o mundo? Porque ou vocês vão me ver mudar o mundo ou vocês vêm para mudar comigo. E é nesse sentido que a gente diz o nosso objetivo é tocar em um ano 20 milhões de meninas, mulheres e meninas no Brasil. Eu ouvi de uma repórter do Estadão me perguntando, você é doida? 20 milhões de meninas e mulheres em um ano é apenas 10% da nossa população. A glória, no primeiro ano, só vai conseguir trabalhar com 10% da população brasileira. Nós estamos nascendo em outros países também. Daqui para o ano que vem, nós estaremos em 145 países. Ainda esse ano, estou indo para a Armênia, Argentina, Quito. Até o fim do ano, nós estaremos em mais 5 países. E é um grande sonho que um dia a glória não seja mais necessária. Porque nesse momento, a violência contra as mulheres e meninas vai ter terminado. Nosso time, eu sou idealizadora, sou embaixadora do empoderamento feminino no Brasil, pelo Departamento de Estado americano, sou professora da Universidade de Brasília, sou embaixadora da UIDU Brasil também, estou na MIT, estou na Singularity, sou de Cornell, sou professora do UNB. E nós temos 5 empresas que nos apoiam com frentes diferenciadas de inteligência. A INC Inspira é uma empresa que trabalha com gestão de projetos sociais, ela que vai analisar o impacto, o quanto a glória realmente salva mulheres e meninas ao longo dos tempos. A Free Free, liderada pela diretora de criatividade da Vogue Brasil, trabalha com toda a parte de ressignificação da mulher. A Block Force trabalha com a parte de blockchain, a Seeding, inteligência artificial, e a Cubo, que o CEO está até ali, bom, é o meu digníssimo marido, trabalha com a parte de mineração de dados. E a parte de mídia, se vocês buscarem e estamos, graças a Deus, sendo muito apoiados, muito carregados no colo, porque como eu disse para vocês, a glória não é um projeto para mim. A Demarest, que cuida de toda a parte de propriedade intelectual, me perguntou, Cristina, quanto você acha que você vai estar ganhando em dois anos? E eu falei, muda a pergunta, quantas mulheres eu vou ter salvo em dois anos? E eu espero, com brincadeirinhas, dobrar a meta. E depois de dobrar a meta, dobrar de novo. porque honestamente, não é um trabalho. O que eu apresento para vocês hoje é um propósito de vida. E como diria Jung, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, eu queria apresentar para vocês uma robô que começa a ser criada e pensada a partir de uma inteligência de almas humanas. e lembrando que por trás da existência de um robô, são homens, mulheres, que estão criando esse conjunto de algoritmos. E o que eu digo todos os dias para a minha equipe é, nós estamos trabalhando com o mais belo que um ser humano pode nos dar. É a confiança. Cada vez que uma menina, uma mulher, pede socorro, ela não tem mais para quem pedir. Ela não sabe mais para quem pedir. Então, é uma plataforma que hoje vai estar ligada de várias formas, georreferenciamento, enfim, de vários formatos. Nós criamos a primeira também Biblioteca Digital da Glória, onde todos os dados sobre mulheres, sobre leis, sobre feminicídio, porquê, enfim, de informação vai ser criada. A Glória vai fazer algumas campanhas publicitárias também, uma delas com a Dior, já está fechada. Ela vai estar em um evento agora, o Moto Capital, aqui em Brasília, que passam 750 mil pessoas, e a ideia é que quanto mais ela possa estar em lugares para entender o que acontece com o ser humano, seja ele a vítima, a possível vítima ou o agressor. Muito obrigada. Vou deixar meu merchan aqui. Obrigada. A gente tem ali, me sinalizaram que a gente tem 15 minutos para debate. Agradecer a Heloísa, a Jéssica e a Cristina pela excelente explanação, uma oportunidade para a gente pensar em perspectiva vários aspectos, questão social, a questão da violência contra a mulher, a questão do mundo do trabalho. e a gente abre agora para perguntas, né? Eu imagino que três falas tão inspiradoras tenham suscitado muitos questionamentos. por favor. Alô? Meu nome é João Felipe. Cris, com a ideia da glória, por que não acabar com a violência? Não, o objetivo ser, em vez de apenas a mulher, ser a população geral, o cidadão? Como é que é o seu nome? João Felipe? João Felipe, o meu sonho é que a violência não esteja mais nem no nosso dicionário. O problema é que é tudo muito grande. E, quando a gente trabalha com pesquisa, focar em dados e focar em temáticas facilita a expertise, é você conseguir dar certo. A ideia é que o Instituto Glória num futuro muito próximo exista o Glório, existam os Glorinhos, mas, num primeiro momento, como eu trabalho com empoderamento feminino, era uma temática que eu tinha, que eu conseguia tocar com muita profundidade, nós iniciamos a escolha do primeiro projeto era esse. Inclusive, no nosso Instagram, um dos primeiros comentários quando a gente abriu o Instagram foi até de uma mulher dizendo poxa, mas tantos homens, tantos negros são mortos. Eu concordo. Por isso, meu convite, vamos somar. me ajuda a desenvolver um glório. Vamos junto. Num futuro próximo, sim. Agora, a escolha foi uma escolha muito que o propósito tocava a minha alma. No sentido de que, como mulher, como de gênero feminino, hoje, executiva, graças a Deus, tenho dinheiro, sou branca, mas, tanto também já passei pela violência. Então, eu fico imaginando como é para aqueles que não tocam nenhuma das oportunidades que eu toquei. Então, foi apenas porque era o que eu trabalhava mais e que era mais próximo. Mas, eu te digo que o meu sonho é que a Glória possa vir aí com uma turma de algoritmos enlouquecidos para a gente acabar com a violência. E eu te convido para me ajudar. Obrigada. Mais alguém tem pergunta? Vou aproveitar a pergunta dele para fazer uma reflexão também. Eu sou professora da Educação Básica e trabalho com prevenção à violência contra a mulher e a gente precisa fazer o recorte de gênero. Esqueci seu nome. João. Porque, infelizmente, os homens são os principais agentes de violência. Os homens matam homens, matam mulheres, matam gays, matam travestis. Então, quando a gente trabalha com mulheres, a gente também discute masculinidades hegemônicas, tóxicas e adoecidas. Na nossa cultura, ser homem está associado a embrutecer consigo mesmo e embrutecer com o outro. Então, quando a gente trabalha com mulheres, a gente traz essa perspectiva de dizer que essas masculinidades hegemônicas, elas são profundamente destrutivas para mulheres. Num país, como disse a Cristina, a cada hora e meia uma mulher é morta pelo simples fato de ser mulher, mas é tarefa dos homens construírem outras masculinidades que não sejam atravessadas pela violência, porque isso é ruim para todos nós. Gente, é hora, aproveita essas mulheres aqui lacradoras para fazerem perguntas. Não é todo dia que a gente tem três mulheres incríveis assim, né? Vou fazer só um comentário aqui que eu acho que as apresentações das meninas foram fantásticas e mostram competências super importantes e embutidas nas duas iniciativas, né? Que é o poder da rede, né? Poder de trabalhar em rede, de... Num ambiente WIC, né? como o da iniciativa para a educação, é o que a gente, como usuário, né? Pode também contribuir. O aluno pode contribuir, a sociedade de maneira geral pode contribuir, a mulher que sofre violência pode contribuir. Então, essa é uma outra competência. A gente sair de um papel passivo, né? De só usuário, de consumidor, né? Mas, esse mundo que está colocado hoje, que vai se aprofundar, vai usar cada vez mais essa competência de abertura do conhecimento e de construção coletiva do conhecimento, né? Isso é muito importante. Deixamos todos de ser passivos e construímos um futuro, construímos conteúdo, né? Esse é um aspecto bem interessante que é comum também nesses dois casos que nós vimos aqui. A gente tem dez minutos. Eu queria, então, já que não apareceram perguntas, apareceram, apareceram perguntas, porque eu ia fazer a minha pergunta também. A gente tem aqui na frente e ali atrás, né? Mas, Sarah, pode. Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer por essa mesa, é muito bom ser inspirada todo dia, né? Eu queria saber um pouquinho como que vocês lidam com as diferenças socioeconômicas e raciais no trabalho de todos vocês, porque, apesar de todos os trabalhos também trabalharem com, enfim, sociedade, tecnologias sociais, um termo muito importante, assim, que me fez com que eu mudasse a minha vida é pensar em perspectiva de futuro. Até, eu estou fazendo faculdade no momento, estou terminando esse ano, mas eu falo para vocês que até o ano passado eu não sonhava mais, assim, não existia perspectiva de futuro, assim, para mim. E algumas coisas aconteceram na minha vida que me fizeram ter essa perspectiva de futuro. Então, assim, criar tecnologias para que os jovens, especialmente jovens de periferia, jovens negros, jovens pobres, tenham possibilidades de fazer coisas, é uma coisa muito boa, mas fazer com que ele acredite que ele possa fazer alguma coisa é uma coisa completamente diferente. Então, eu queria saber isso de vocês, de perspectiva de mulheres brancas, assim, que têm acesso a outros lugares que outras pessoas não têm, como que vocês lidam com isso e lidam, aplicam isso no projeto de vocês? É só uma observação para garantir que todas as três falem, que a gente contemple mais uma pergunta, eu vou pedir só para a gente responder de maneira mais objetiva, tá? Excelente. Você não só colocou uma pergunta, mas um testemunho, né? Muito importante, né? Que é a importância do acreditar alguma coisa te fez virar a chave da esperança e correr atrás do seu futuro. nos ambientes de trabalho, de maneira geral, a questão socioeconômica, ela... A racial, a racial, aí, para mim, é a mais forte ainda. As empresas, em geral, são... Em todas as que eu trabalhei, ainda tem um desnível muito grande, não só em termos de número de funcionários negros com relação aos brancos, é, assim, fenomenal. Percentual muito, muito pequeno. E se você olha posições de crescimento, de carreira, menos ainda. Então, por outro lado, possibilidades de entrada e de crescimento nas empresas. De pessoas que vêm de classe mais baixa, em todas as empresas que eu trabalhei, também, eu vi possibilidades, sim, concretas. Sempre pelo estudo. E as possibilidades, não só de entrada, mas de crescimento através do estudo, do investimento que a empresa ou que a própria pessoa faz no conhecimento, na sua formação. Então, ainda temos muita diferença, muita desigualdade, principalmente a racial, no ambiente de trabalho, mas, é pela educação que a gente vai conseguir superar essas barreiras. como é que é seu nome? Isabelle, quantos anos você tem? Isabelle, eu queria te dizer uma coisa, você me inspira. Porque não é fácil. Todos os dias, com uma vida muito tranquila e com tudo muito certo, eu tenho vontade de desistir também. Isso é independente de cor, de dinheiro, de staff. porque é muito difícil. Agora, é claro, mais difícil ainda se essas condições estão piores. Então, eu quero dizer que te olhando como uma mulher, você me representa. porque eu não desistir e o esperar o seu sininho tocar e fazer dar certo, só a gente. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que possa te fazer querer isso, a não ser você. E provar todos os dias para o mundo que você é foda. Obrigada, Isabela, pela pergunta. Eu acho que a ciência deve ser essa. Tem que ser uma idade. Inicialmente, pensamos muito nesse jovem de periferia que desistiu da educação formal por X número de razões. E é escutar, mas mais que escutar, é fazer que seja o protagonista do projeto. E, por isso, pessoas como o Rodrigo, criando conteúdos na sua linguagem, fazemos todas essas dinâmicas presenciais, porque não tudo isso se pode trabalhar online. Também você precisa esse momento de roda de conversa para compartilhar. Uma coisa bem interessante que o Davidson, que é parte da minha equipe, falou ontem, a Thay Davidson fala um alô para todos, que tem uma história de vida bem, interessante, é que uma das dificuldades é que ele nem sabia o que era preconceito. Ele vivia todos os tipos de preconceitos possíveis, de Ceilândia, com despacidade, sendo negro, e ele não entendeu o que era o preconceito. E eu acho que isso é importante começar a falar, quando falamos das competências, o que significa o preconceito. E que seja na mesma linguagem dos jovens, essa realidade, histórias de vida, histórias que podem despertar, certo, um interesse e mudar um pouco as perspectivas. Esse é o sentido da educação livre. Então, Isabela, espero que você colabore com a gente e seja dona do projeto e venha criar coisas criativas com nós. Para inspirar a outras Isabelas. Acho que a gente tem tempo para uma última pergunta, né? Mais, Sara. Eu gostaria de perguntar para a Jéssica, do EduLivre. Achei muito interessante a plataforma, até porque a gente estava discutindo ontem no fórum a questão de como o protagonismo juvenil é importante para a gente ressignificar a educação, para a gente transformar a educação. O que eu queria saber mais especificamente é sobre a seleção do conteúdo. porque é claro que a gente precisa produzir muito conteúdo, mas me aguçou essa pergunta no sentido de como que esse conteúdo é selecionado, filtrado, porque eu acredito que nem tudo que é produzido pode ser, enfim, replicado e essa é a minha pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Então, como falei, temos um sistema primeiro que filtra os canais existentes além da produção que fazemos nós mesmos com jovens, com professores e esse é o primeiro filtro, canais que de alguma maneira já tem algum selo de qualidade. Filtramos também não só a qualidade em termos de canais conhecidos, senão também que seja nessa linguagem do jovem. Então, temos vários estagiários, vários jovens que eles mesmos fazem uma curadoria desses conteúdos, a rede de colaboradores, hoje temos mais de 200 curadores, que são pessoas que se cadastram na plataforma, falam da competência, da área do conhecimento e a gente faz uma revisão dos conteúdos com eles. E o último canal é nosso núcleo pedagógico que já faz uma revisão e uma organização. Uma coisa que não falei, que é muito importante, quem aqui é professor ou professora de escola, de universidade? Ah, legal. Então, estamos... A plataforma é criada também para construir conteúdos entre a comunidade de professores. Eu também fui professora e eu sei que isso é um mundo muito solitário às vezes. Você está construindo a sua aula e outro professor aí trabalhando o mesmo conteúdo. Então, a plataforma está aberta para que os professores de maneira gratuita utilizem todo o banco de conteúdos que temos de trás dessas trilhas de conhecimento possam fazer suas próprias aulas e criar comunidades para compartilhar esses conteúdos. Então, bem-vindos para usar a plataforma. Os que querem, a gente faz a capacitação gratuita e damos esse acesso de administrador conteudista. Então, gente, já encerrando, eu quero agradecer a Jéssica, a Heloísa, a Cristina e fazer uma última provocação. Estamos todos aqui em um dos maiores eventos de tecnologia e não é a primeira vez que a humanidade se debruça diante de uma grande novidade como a grande panaceia para os seus problemas. Esse movimento começou quando o primeiro homem branco europeu migrou para as Américas dizendo que ia levar desenvolvimento e levou destruição, epistemicídio. Então, a nossa principal pergunta é como faremos para a tecnologia não conseguir, não continuar produzindo um mundo cada vez mais desigual? Ela não pode estar a serviço disso. Muito obrigada. Aplausos. Aplausos.